Música Faz a novinha essa pra beijar a pisteia de longe Música 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 Eu gosto é nele só, eu gosto é nele só, tá, sai essa parede Eu gosto é nele só, eu gosto é nele só, eu gosto é nele só, tá, sai essa parede É só pro clima esquentar, eu vou te dar instrução Desce, desce devagar, sobe devagar, desce devagar Só cuidado pra não machucar, hein? Desce, desce devagar, sobe devagar, desce devagar Só cuidado pra não machucar, até que ele fique de verdade Tu não vai perder a linha, então faz assim Dá, 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 dá palhinha pra calcina Dá palhinha pra calcina